A 23 de fevereiro de 2022 está começando aqui pela Folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar ao vivo, estamos também no Face, onde você interage ali com a gente, estamos no YouTube, no Instagram com o streaming ao vivo simultaneamente e logo mais esse programa estará editado em podcast, além de, daqui a pouco também, reprise na plena TV, a partir das 17 horas. São 7 horas e 5 minutos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos à edição de hoje, que vem trazendo aí a principal, o destaque de hoje do programa, o jornal Folha da Manhã impresso nas bancas, o nosso convidado João Monteiro também, vamos às informações então, começando com a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, fimzinho de fevereiro aí, complicado, o campus amanhece com o tempo bom, mas deve ficar e ter aí uma virada de tempo no decorrer do período, principalmente agora pela manhã, mas com pouca probabilidade de chuva, somente dá essa parcialmente nublada aí e depois volta para o tempo bom, sem previsão de chuva no decorrer do período, a probabilidade é muito pequena, chega a 30% e quando é assim, quase nunca chove com essa probabilidade estimada aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A máxima para hoje, 33, mínima 22, agora faz 24 graus aqui no centro. Com a Luísa e o Abril Barbosa no programa, hoje vamos conversar com o João Monteiro, pessoa, historiador e professor do IFE. João Monteiro vem para conversar com a gente sobre a crise na Ucrânia, mas é crise na Ucrânia, o que é que campus tem a ver, o que é que Guarulhos tem a ver, você vai entender melhor e vai saber essas consequências aí ao mundo inteiro. A visita de Bolsonaro à Rússia e Putin versus Estados Unidos e Europa Ocidental. Ainda uma projeção à eleição. Há deputado, governador e presidente em outubro. João, já já vamos trazer o seu bom dia, mas de antemão agradecemos a sua presença. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Nas manchetes de hoje do jornal Impresso, está aqui o jornal Folha da Manhã, que está já nas bancas de toda a nossa cidade e também nas casas dos assinantes, vem aqui na manchete principal, Campos faz busca por 25 mil não vacinados contra a Covid. CCZ vai fazer cadastro e dose poderá ser recebida em casa. Decreto estabelece novas regras da bandeira amarela. São João da Barra proíbe eventos em vias públicas durante o Carnaval. Na Folha da Manhã de hoje, no Jornal Impresso, obras atendem a reivindicações antigas na região. Recuperação, o trabalho de recapiamento aí das ruas, começou nesta semana. Construção DER retomou nesta segunda-feira as obras da Ponte da Integração. Ainda na Folha, ônibus com doações é barrado na BR-116. São doações para Petrópolis que saíam de São João da Barra e, segundo as informações, o ônibus estaria aí superlotado. Então, os donativos foram encaminhados, depois tudo liberado pela ANTT. Jaguatirica capturada em árvore na pecuária. É um animal silvestre, por sinal lindo demais, mas perigoso. Resgate, o animal foi capturado por agentes do grupamento ambiental GAM, da Guarda Civil Municipal. Americano estreia na série A2 em 1º de maio e até lá deve ter novo presidente. Arrombamento e furto, agora segue. A novela segue, é um capítulo de terror por dia aqui pelo centro da cidade e vai se espalhando. Restaurante e igreja são novos alvos de bandidos. Até igrejas não perdoam. Campos perde doutor Geraldo aos 90 anos para a Covid. É destaque aqui na página 7 do jornal Folha da Manhã. E ainda na capa do jornal, Marquinho, 1º vice e Maicon, 1º secretário? É a pergunta que está repercutindo aí hoje no ponto final. Vamos repercutir essas e outras informações já com a Luísa Abreu Barbosa e vamos conversar também aí a nossa entrevista com o professor historiador João Monteiro. Primeiro, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado. Logo a seguir eu falo com a Luísa. O João Monteiro, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Sempre honrado e feliz aqui em poder recebê-lo no Folha Noir. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, ao pessoal aí da equipe e a todos os ouvintes. É um prazer discutir sobre esse assunto, embora é um assunto triste e desagradável, mas é um assunto que me interessa. Eu acompanho ávidamente desde 2014, quando começou a invasão, a intervenção do território da Criméria, na Ucrânia, e não foi discutido aí, oportunamente. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Trago o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa. Você pode falar bom dia, né, Aluísio? É mais que protocolar com uma perda como essa que está registrada aqui no jornal Folha da Manhã, do doutor Geraldo. Bom dia, seja bem-vindo, Aluísio. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, João, obrigado pela presença. É, o dia é triste. Pior que eu estava falando com vocês antes de começar o programa, quebrando o protocolo do novo formato do programa, que de parte direta da entrevista... ...de o doutor Geraldo Guzmão ontem, aos 90 anos, com a pneumonia bacteriana, mas em decorrência... Tinha tomado de 3 horas da vacina. Ficou quase o ciclo de toda doença em casa, sem memória as consequências, no finalzinho do ciclo, nos 14 dias. Infelizmente, evoluiu para a pneumonia, ele foi internado no Estadônio Médio, ficou 20 dias. E veio aparecer ontem, por volta das 21 horas. O enterro está sendo agora das 10... O velório vai ser agora das 10h às 15h. 10h da manhã, daqui a pouco, até as 15h da tarde, na capela do Cintelho do Cajú, em 15h ele vai ser executado. E o Geraldo deixou cinco filhos. Geraldo José, já falecido, mais velho. Beatriz, Bernadette, Ana Tereza e Arthur Osmão, e nove netos. Era decano da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia de Campos, formado em Medicina, em 1916, na UF de Niterói. E gostava de dizer também, nas próprias palavras dele, que era fã número um da Folha da Manhã. Foi muito amigo do meu pai, foi meu amigo também. Se tiver chance de, como adolescente e jovem, comungar alguns cafezinhos ali no Ceci ou no Boulevard, na famosa Rua dos Homens em Pé, com o doutor Geraldo, com o meu pai, alguns cafezinhos e muita servidoria com ambos. E levo lições de ambos para esta vida. Eu solidarizo aí com todos, com familiares, com amigos, com pacientes, com uma carreira longa na medicina. E falando com vocês sobre isso, o que eu ia falar, eu recebo agora, no site Metrópolis, a morte de outro querido amigo, cineasta, baiano, Geraldo Sarno, faleceu também em decorrência da Covid, também como doutor Geraldo, tinha tomado as três doses da vacina. Faleceu no Copa D'Or, faleceu hoje. Geraldo era considerado o grande cineasta e documentarista do Cinema Novo, amigo de Glauber Rocha. O Cinema Novo foi um movimento de cinema brasileiro. Buscava um olhar mais crítico, mas elas, as diferenças socioeconômicas gritantes do Brasil, com base no neuralismo italiano na novela e vaga francesa. E Geraldo pertenceu ao desenvolvimento, foi amigo de Glauber Rocha, de Nelson Pereira de Santos. E morava no Rio, em Nabarra, há muitos anos. E tornei amigo do Geraldo, de certa maneira, amigo pupilo do Geraldo. O que Geraldo trabalhou aqui, no meados dos anos 90, em Campos, na UEMF, no projeto que, infelizmente, não foi à frente da ABC TV, Escola Brasileira de Cinema e Televisão, para a qual o Solato Colégio, século XVII, primeira construção de Campos dos Jesuítas, foi reformada no governo do Marcelo Lencar. Geraldo trabalhou com o Orlando Senna, que foi também cineasta, foi diretor da Escola de Cinema de Cuba. O projeto não foi à frente. Eu fiz concurso para a UEMF, passei e fui trabalhar ao lado de Geraldo nesse projeto. Mas fizemos várias coisas aqui, cursos de roteiro, interpretação, iluminação, fotografia, montagem, trazendo vários profissionais do Brasil e da América Latina para ministrar cursos aqui em Campos, que seriam preparatórios para a ABC TV. Infelizmente, acabou não saindo. Era um regime de internato. E ele também era complicado, porque tinha construção de jesuítas, cemitério de escravos, cemitério de índios. Era complicado fazer as obras naqueles anos 90. Não seriam, de resto, até hoje. para esse sistema de internato, porque teria que ter um sistema maior de esgoto, e era complicado, porque tudo... Se escavava uma coisa, era um cemitério de escravos negros. Se escavava um pouco mais abaixo, era um cemitério índio. E numa disputa também interna ali com... com a UF de Niterói, embora uma estadual e outra federal, a coisa acabou não vingando. Esse projeto foi abandonado. E levou para a desoneração da UEMF à época. Mas, Geraldo... Cara, eu sou autodidata, né? Então, esses mestres, assim, são muito importantes, são muito importantes na minha formação. Acho que eu tive dois grandes mestres intelectuais. Um está vivo, graças a Deus, acho que é uma referência também do João, do historiador do Sofiati. O outro foi Geraldo Sarno. Fala Geraldo, eu podia fazer um programa de falar de Geraldo, né? Um dos intelectuais mais brilhantes que eu já conheci. E deu para ler, primeira vez, João Cabral de Melo Neto, que passou a ser para mim uma referência a partir dali, a minha maior referência em poesia. E poesia é uma coisa que eu levo com muito carinho, uma lida à parte de jornalista. foi um mestre que a vida me deu. Dois mestres, né? Doutor Geraldo e... Doutor Geraldo, agora para não pensar, Geraldo e Geraldo. Dois Geraldos. E... É particularmente um dia muito triste para mim, mas... Tenho certeza que os dois gostariam que eu levasse a coisa adiante. E, João, vamos começar pelo começo. Como é que você viu aí esse discurso de Vladimir Putin na segunda-feira, não por coincidência, dia seguinte ao encerramento das Olimpíadas de inverno de Beijing, de Pequim, na China, com o discurso mais duro, certamente, de um líder do Oriente, de maneira geral, né? Mas, sobretudo, ali, da ex-NU soviética, em mais de 30 anos, né? E não reconhecendo, praticamente não reconhecendo o direito da Ucrânia, a desistência da Ucrânia contra a nação independente, e, ao mesmo tempo, reconhecendo duas repúblicas do leste, do leste da Ucrânia, e que partiu para invadir, que já eram parcialmente ocupadas por forças pró-russas desde 2014. E o reflexo disso no mundo. Bom dia. Bom dia, Luiz. A partir desse discurso de segunda-feira, certamente a coisa mudou de patamar, subiu um degrau em termos de gravidade e de tensão. Eu, com um estudante de história, um apaixonado pela história dessa região, eu vou pedir desculpa, mas fazer o que o professor de história sempre faz, puxar a discussão lá para trás. Eu acho que, para entender o que está acontecendo na Ucrânia hoje, a gente tem que voltar a 1989, período em que a União Soviética vivia uma crise, era governada pelo Gorbachev, evitava naquele processo de glasnost e perestrói, com a tentativa de reformar a União Soviética, mas para mantê-la de pé. E, a partir de 89, se não antes, mas a partir de 89, se for muito claro, o Gorbachev começou a perder o controle. E o primeiro sinal disso foi a queda do Muro de Berlim. É importante lembrar que, longinho, com o ano de 89, a Alemanha ainda estava dividida, existiam duas Alemanhas, a República Federal e o Alemã, Alemanha Ocidental, capitalista, e a, ironicamente chamada, República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, comunista, que não tinha nada de democrática, era um Estado bastante fechado e autoritário, porém, era um Estado que aparentava ser o mais sólido dos pilares de sustentação soviética no leste europeu. Dos Estados que compunham o Pacto de Varsóvia, o Bloco Oriental, o Bloco Soviético, o país do leste europeu, a Alemanha Oriental era a disparada mais desenvolvida, a mais industrializada, a mais forte militarmente, era o principal parceiro da União Soviética no Pacto de Varsóvia. E, de repente, esse Estado desmoronou, por conta da Glasnost, sem o respaldo da União Soviética para a manutenção de um Estado autoritário, os alemães perderam o pé, perderam o controle da situação e aconteceu, não vou ficar aqui dando uma aula sobre a reunificação alemã, mas, brevemente, a queda do Muro de Berlim foi algo completamente inesperado. Para quem viveu, quem lembra daquilo, como eu me lembro, viveu na televisão, foi uma coisa, um membro do Politburo da Alemanha Oriental chamado Ior Krems deu uma entrevista à noite na televisão dizendo que os controles de fronteira iam ser suspensos, os repórteres perguntaram quando. Ele disse que a União Soviética para a manutenção de um Estado autoritário, era quando? A população correu para o muro, correu para os checkpoints, atravessou, os guardas, a princípio, não sabiam o que fazer, mas acabaram recebendo ordem de não atirar, de não fazer nada e aquilo ali precipitou de forma muito acelerada a queda, a dissolução da Alemanha Oriental. Só um parêntese, eu sei que o Luiz gosta muito de filmes, uma sugestão, e certamente ele viu e conhece esse filme, uma sugestão para quem está interessado sobre o assunto, é um filme, meio comédia, meio drama, mas que ilustra muito bem essa situação, é o Adeus Lênin, é um filme alemão excelente sobre esse tema e mostra como foi uma coisa inesperada e como foi rápida, como diria o Marx, como tudo que é sólido se desmancha no ar, o Estado da Alemanha Oriental que parecia ser tão sólido desmilinguiu. O que eu estou contando essa história? Porque na época a União Soviética mantinha cerca de 350 mil soldados estacionados dentro da Alemanha. Ela tinha a capacidade tanto prática quanto diplomática de impedir aquele processo e depois de impedir o processo subsequente de unificação alemã. E aí entra um elemento fundamental para entender essa crise de hoje do ponto de vista dos russos, foi uma promessa solene feita pelas administrações tanto americana na época controlada pelo George Bush pai quanto pelo governo alemão que iria comandar a reunificação comandado pelo chanceler alemão Helmut Kohl ambos garantiram a então União Soviética prometeram solenemente ao Gorbachev que se ele aceitasse a reunificação que se ele não estabelecesse empecilhos a reunificação alemã em troca a Alemanha e Estados Unidos garantiam que a OTAN jamais passaria das fronteiras alemães ela não se expandiria na direção leste ela não iria englobar nenhum outro país do pacto de Varsóvia veja não há nenhuma controvérsia sobre essa história não sou eu dizendo isso quem diz isso por exemplo é James Baker que é um republicano que foi chefe de gabinete do Reagan foi secretário de Estado do governo Bush era o secretário de Estado americano na época nessa ocasião é um falcão é um republicano de quatro costados de direita conservador mas que diz isso que essa promessa foi feita aos russos nas memórias do Helmut Kohl publicado também essa garantia está lá essa história está contada então os russos se sentem profundamente se sentiram profundamente traídos quando em 1994 no momento de negociar o famoso memorando de Budapeste que encerrou que deu uma solução a questão das armas nucleares aí de novo uma pequena explicação a União Soviética era formada por 15 repúblicas três delas possuíam armas nucleares além da Rússia Ucrânia e Cazaquistão tinham grandes arsenais nucleares aliás se a gente fosse fazer um ranking a Rússia teria o primeiro maior arsenal nuclear os Estados Unidos o segundo a Ucrânia e terceiro e a Cazaquistão e quarto então eram dois países isso provocaria uma proliferação de armas nucleares ao invés de você ter um país a União Soviética controlando esse arsenal você passaria a ter três países dois deles bastante pobres então isso representava um risco de proliferação nuclear e o memorando de Budapeste chegou a uma solução que foi concentrar esses arsenais nas mãos da Rússia sob controle russo diminuir consideravelmente os arsenais fazendo a reciclagem daquelas bombas muitas delas viraram combustível de usinas nucleares nos anos seguintes em troca tanto a Rússia quanto esses países que abriram mão dos seus arsenais Cazaquistão e Ucrânia foram indenizados receberam indenizações recursos em dólar que eles muito precisavam naquela época e houve uma promessa da Rússia em troca da concentração desses arsenais nucleares de que ela respeitaria garantiria e daria apoio à integridade territorial tanto de Ucrânia quanto de Cazaquistão né então porém os russos pediam ou cobraram a inclusão no memorando de Budapeste daquela promessa feita por Bush e Helmut Kohl de que a OTAN não se expandiria na direção do Oriente e aí houve o problema que gera essa situação até hoje a administração americana tinha mudado nesse momento do memorando de Budapeste em 1994 o governo americano já era controlado pelo Bill Clinton e os democratas historicamente tem uma tradição de jogar muito duro com a Rússia talvez para aparecer bem para o público interno e o Clinton simplesmente resolveu passar por cima da promessa alegando que a promessa tinha sido feita a União Soviética mas a União Soviética desapareceu em dezembro de 1991 portanto a Rússia esse novo Estado não teria o direito de cobrar ou de exigir essa situação como a Rússia na época estava numa pindaíba terrível eles aceitaram o memorando de Budapeste mesmo assim eles assinaram restringindo a discussão a manutenção ou a concentração dos arsenais nucleares na mão da Rússia mas eles nunca esqueceram essa traição o cara que seria o chefe do Tamaraty russo o chefe do Ministério das Relações Exteriores Sergei Lavrov que é uma das figuras de proa do governo russo conta essa história e ele fecha com uma frase que eu acho lapidar o nosso erro foi ter acreditado nos países ocidentais e o erro deles foi ter tomado foi ter tentado tirar vantagem da Rússia no momento de fraqueza então essa falta de apoio russo e nesse sentido a derrota do Bush e a vitória do Clinton foi uma tragédia porque talvez com o governo Bush acho que muito provavelmente a relação com a Rússia seria diferente haveria uma versão do plano Marshall para ajudar um plano Marshall 2.0 para ajudar a reconstrução da União Soviética haveria sim a manutenção dessa promessa que foi feita de garantir uma certa uma certa zona de segurança para os russos na área que historicamente eles controlavam mas nada mas isso tudo foi atropelado os russos se sentiram traídos e desde da posse do Putin ele trabalha sistematicamente para reconstruir essa zona de influência russa que diga-se de passagem muito anterior à União Soviética os russos controlam tem a hegemonia e exercem controle geopolítico ou influência geopolítica sobre esses territórios vizinhos há muitos séculos já é uma política que vem dos governos czaristas e que a União Soviética apenas continuou o Putin na verdade é uma terceira versão é um terceiro modelo de governo russo que persegue esses mesmos objetivos estratégicos porque a Rússia não muda porque mudam os governos mudam os contextos mas os interesses históricos da Rússia são mais ou menos os mesmos então assim desculpa essa longa digressão mas voltando à sua pergunta o que aconteceu ontem é mais uma etapa de um processo que vem se desenrolando desde 2006 o primeiro arranca-rabo que os russos tiveram com a Ucrânia foi no verão de 2006 para eles lá no inverno por conta de uma disputa geopolítica de dificuldades para renovar as concessões um outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que estava tacitamente acordado que embora a Ucrânia tivesse fosse ter a sua soberania respeitada e garantida inclusive pela Rússia a Ucrânia mantinha também o compromisso de continuar arrendando as bases do Mar Negro da Crimea para a poderosa frota do Mar Negro russa porque senão os russos o litoral que eles tem no Mar Negro em Rostock não é suficiente não tem portos adequados para para receber esse navio navio de grande calado etc então em 2006 começou uma disputa entre Rússia e Ucrânia justamente pelo jogo duro que os ucranianos fizeram para não renovar ou para dificultar a renovação do arrendamento dessas bases então a Rússia naquela ocasião bloqueou remessas de gás para a Ucrânia começou o projeto de construção do gasoduto Nord Stream 2 que é um gasoduto offshore feito justamente para contornar a Ucrânia e a Polônia para conseguir bombear gás para a Europa ocidental para a Alemanha sem precisar passar pelo território ucraniano depois aconteceu intervenção na Geórgia em 2008 depois os russos repetiram na Geórgia o mesmo que eles estão fazendo agora na Armênia eles primeiro interviram na Geórgia derrubaram o governo dilapidaram as forças armadas georgianas instalaram um governo simpático depois quando esse governo tido como simpático mais uma vez exercitou a sua autonomia em relação aos russos eles fizeram a mesma manobra que estão repetindo agora eles pegaram duas regiões eles elegeram duas regiões dois enclaves com maiorias russas onde a maioria da população local é russa fala russo mas estão no território georgiano chama Abkassia e Ossetia do Sul e eles declararam esses territórios primeiro foram tomados por separatistas locais russos e depois eles receberam apoio dos russos é um modelo muito malandro muito esperto de ocupação branca de invasão branca de um território você dá apoio a separatistas locais para tomarem o poder depois você reconhece esses territórios locais como repúblicas independentes aliadas da Rússia eventualmente manda tropas de paz para garantir a segurança desse território em seguida o governo russo dá passaportes para a população local então na prática é uma república independente na teoria perdão é uma república independente mas na prática passa a ser um território controlado pela Rússia é um governo independente sustentado pela Rússia cuja população local recebe serviços dos russos tem passaportes russos e etc e tal então os russos já fizeram isso em 2008 na Geórgia e em 2014 eles fizeram isso na Ucrânia o modelo foi exatamente isso eles fizeram invasão branca invadiram a Ucrânia perdão invadiram a Crimeia sem declarar uma invasão deram apoio separatistas locais mobilizaram as tropas russas da região que já estavam estacionadas na região em apoio a esse governo declaram a Crimeia um estado independente reconhecem a independência desse estado passa a subsidiar e enviar recursos para esse estado fornecem passaportes russos para a população local então isso já tinha acontecido em 2014 na Crimeia mas em 2014 duas províncias russas ucranianas perdão que fazem fronteira com a Rússia as duas províncias que os dois estados ucranianos mais a leste que são o Donetsk e o Luhansk também são estados onde a maioria da população é russa cerca de 90% ou quase isso da população desses lugares é russa então em 2014 separatistas locais apoiados apoiados pela Rússia animados pelo que tinha acontecido na Ucrânia na Crimeia tomaram o controle mas não tomaram o controle de todas essas províncias da integralidade do território dessas duas províncias a gente pode dizer que pouco menos da metade do território ou algo como metade do território de Luhansk e Donetsk está sob o controle de separatistas russos mas o exército ucraniano conseguiu correr e estabelecer o controle sobre o restante do território dessas duas províncias inclusive a maior cidade de Donetsk está sob o controle do exército ucraniano Mariupol então o que aconteceu ontem é um filme que a gente já viu mas com uma diferença o fato de que os russos o Putin claramente reconheceu a independência dessas duas províncias de Donetsk e Luhansk mas os separatistas russos não controlam todas as províncias eles controlam metade do território então fica a dúvida se o exército russos essas tropas entre aspas de pais russos vão avançar até o limite dos territórios já controlados por separatistas russos o que seria de novo uma repetição da invasão branca que eles fizeram na Crimeia e fizeram já na Geórgia ou se eles vão aproveitar a força militar superior que tem sobre o exército ucraniano e tentar ocupar a integralidade dessas províncias o que provocaria uma guerra perdão eu não vou fazer mais perguntas foram algumas coisas aí sim a palavra empenhada dos Estados Unidos pelo Jimmy Spake em 1990 no governo Bush Pai só pra você falou do desaduto do Nord Stream 2 ele foi embargado ontem teve os registros quais os registros ambientais embargados pela Alemanha na resposta talvez mais dura ao discurso do Putin de segunda-feira mais dura até do que dos Estados Unidos se contornando a Ucrânia ali pelo Mar Báltico pra levar gás à Alemanha é preciso lembrar que a Rússia abastece no inverno rigoroso do europeu quase 50% do gás que aquece as casas europeias é francesa pela Rússia que é um país exportador de petróleo e gás e tribo petróleo e gás basicamente agora eu escrevi sobre esse lance do MSB que eu escrevi sobre isso numa crônica tentando dar uma forma mais leve no sábado lembrando isso que os dois lados tem que ter suas razões mas é preciso lembrar também que a parte essas regiões separatistas elas têm realmente uma oria russa de cultura russa de língua russa que também levar a história em comum deles a Rússia nasce na Ucrânia ali na Idade Média mas enfim é é é preciso lembrar que a maioria da população ucraniana quer aproximação com a Europa Ocidental quer nessa maioria sobretudo ali no centro e oeste da Ucrânia quer se integrar a OTAN né isso foi colocado inclusive na constituição da 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 Ucrânia então tem os dois lados né e essa coisa da invasão branca embora esteja realmente correto e lembrar o fato da da Geórgia aliás república que pariu Stalin a Geórgia às vezes as pessoas esquecem disso mas é também é o mesmo sistema usado na em Kosovo né e usado por Hitler no sudeste da Tchecoslováquia e os dois causaram as duas maiores guerras étnicas né uma segunda guerra mundial e outra a guerra da da Boja né então isso pode dar muito errado como já deu né é sem dúvida as coisas sempre podem piorar muito mas ontem até no no grupo alguém colocou lá uma pergunta não me lembro quem foi exatamente a pessoa mas ela fez uma consideração uma reflexão que eu acho muito válida é comparar com a situação dos anos 30 nos sudetos eu acho um pouco de exagero né primeiro que o governo russo não é o governo nazista eles não estão anunciando limpeza étnica nem estão se propondo a fazer isso e tal sem forma nenhuma querer defender na verdade eu acho que os dois lados estão errados como você falou e os dois lados também tem suas razões e nessa briga aí entre superpotências a Ucrânia acaba virando o bode expiatório a Ucrânia é o país que sofre com isso e que tem que tem menos culpa na situação a Ucrânia simplesmente tentando ser um país normal soberano e cuidar dos seus assuntos agora eu só argumentaria Luiz assim que a Ucrânia é como a maioria desses estados pós-soviéticos eles têm uma formação demográfica bastante heterogênea e bastante peculiar de novo uma coisa que vai que começa desde antes da Rússia desculpa desde antes da União Soviética no período de dominação russa que zarista já havia uma política que depois a União Soviética intensificou de russificação de todos os territórios conquistados de estabelecer a presença demográfica de colonos russos de militares russos de administradores russos em todas as regiões e províncias que conquistavam mesmo que eles fossem uma minoria que a população local fosse majoritária mas havia o desejo e o esforço estratégico para viabilizar a existência de minorias russas nessas regiões todas que funcionariam como um trampolim um instrumento de controle do Estado russo nessas regiões então o que acontece na Ucrânia você tem razão no que você falou sobre a Ucrânia eu faria uma ressalva isso que você disse vale e você até comentou isso vale para a Ucrânia central e ocidental se você for analisar os mapas eleitorais na Ucrânia historicamente a população dessas províncias do Ransk e do Anete sempre votou a favor dos candidatos mais favoráveis da Rússia ou que são mais simpáticos a uma proximidade estratégica econômica com os russos e a população da Ucrânia ocidental de Kiev de outras cidades do ocidente no centro do país votam a favor dessa aproximação com a União Europeia de novo eu sei que você deve fazer as perguntas que foram colocadas lá no grupo mas uma pergunta que foi feita e eu achei muito interessante foi qual a perspectiva de solução para esse problema eu acho eu não gosto de vender falsos otimismos eu acho que a curto prazo não tem perspectiva de solução pacífica essa crise não vai se resolver a curto prazo mas a longo prazo como você bem mencionou ucranianos e russos são irmãos são duas ramificações do mesmo povo são como portugueses e espanhóis eu acho até que mais próximos de portugueses e espanhóis são dois países que conviveram em relativa harmonia durante a maior parte da sua história os momentos de tensão e de crise como por exemplo a política brutal do Stalin na Ucrânia ou a esse momento atual de tensão entre os países são exceções à regra e eu diria que é uma solução não é uma solução simples mas é uma solução bem clara é um caminho a seguir bem claro e que não é nada de outro mundo é a adoção de um federalismo bastante forte você transformar a Ucrânia num estado federalista num estado digamos como inspirado na Suíça onde cada cantão tem um enorme grau de autonomia legislativa inclusive linguística porque esse problema da língua é um dos principais fatores estimuladores dessas tensões nos espaços pós-soviéticos os russos impunem a União Soviética impunha o russo como língua oficial né embora isso deva ser reconhecido em cada região local onde havia uma maioria não russa você adotava também uma segunda língua por exemplo na Ucrânia as crianças eram um estado bilíngue você ensinava o russo e o ucraniano nas escolas você tinha um canal de TV que transmitia o russo e um outro canal que transmitia o ucraniano isso repetia no Cazaquistão na Geórgia no Tajiquistão onde quer que a maioria fosse não russa você adotava o sistema bilíngue mas ali o oficial era o russo e esses espaços como por exemplo o leste da Ucrânia um dos grandes fatores que estimulam o separatismo é a tentativa do estado ucraniano de impor como única língua oficial o russo desculpa o ucraniano é uma forra é uma revanche histórica contra a dominação russa mas eu acho que é uma política um tanto estúpida e um tanto desumana vamos de novo olhar para o caso da Suíça que é um país que tem três línguas oficiais tem regiões que falam francês regiões que falam italiano e regiões que falam alemão e a Suíça está longe de ser um país problemático pelo contrário quisermos nós viver na Suíça então eu acho que a solução para a Ucrânia seria negociar com os russos um grau de autonomia bastante elevado para essas províncias do leste do Luhansk e Donetsk continuariam sendo ucranianas mas gozariam de um nível de autonomia bastante elevado e poderiam continuar com o russo como língua oficial junto com o ucraniano se isso fosse e do ponto de vista russo o compromisso do país não ingressar na OTAN de que a OTAN não entre a OTAN que já avançou sobre os espaços do pacto de Varsóvia que ela não invada o que era território da União Soviética e como você mesmo reconheceu um território da Rússia histórica que a Ucrânia é um território historicamente pela Rússia Rússia e Ucrânia são a origem histórica da Rússia então eu acho que a solução é por aí do ponto de vista prático o que o Putin fez ontem já garante a exclusão da Ucrânia da OTAN porque a OTAN tem uma política não declarada mas uma política certa uma política que é seguida à risca de não permitir o ingresso de países que tenham contendas territoriais porque senão a OTAN estaria comprando uma briga estaria entrando numa guerra alheia com essa situação consolidada por essa declaração do Putin ontem a Ucrânia tem um problema já tinha na verdade um problema na Crimea e agora tem um problema ainda maior então com isso o Putin conseguiu um dos seus objetivos nesse episódio que é de forma prática vedar a inclusão da Ucrânia na OTAN porém o Putin não e as sanções americanas foram pifes se você perguntar a minha opinião na minha análise mais do que a opinião eu acho que tem fatos que mostram o Biden está um mês ou mais batendo o tambor da guerra e anunciando sanções duríssimas anunciando inclusive uma que seria terrível para os russos seria a suspensão da Rússia do sistema SWIFT que é um sistema de transferência internacional de valores 90% ou mais dos valores transferidos internacionalmente são transferidos por essa empresa a empresa suíça que opera esse sistema de transmissão que é na verdade o grande sistema de transmissão de dinheiro interbancos interbancário e se um país é excluído como o Irã foi excluído do SWIFT nessas sanções impostas pelo Trump isso dificulta terrivelmente a atuação desse país na economia internacional vender comprar receber e pagar compras internacionais fica praticamente inviabilizado isso seria um golpe duro para a Rússia como seria um golpe duro também outra hipótese que foi aventada por vários políticos americanos e europeus de estabelecer sanções sobre os grandes magnatas os oligartas russos homens como aquele o dono do Chelsea Abramovich e outros que são agentes disfarçados do Estado Russo são grandes empresários mas que atuam em sintonia é fina com o Estado Russo com as forças de segurança Rússia etc as sanções americanas anunciadas ontem foram na linha do mais do mesmo você pega alguns funcionários altos funcionários russos seus familiares ou sanções direcionadas aos territórios de Lukács e Donetsk então assim você proíbe o comércio com essa região o que é pífio a Rússia pode comprar produtos e mandar enviar para essa região então as sanções americanas eu acho que ficaram muito aquém do prometido o que surpreendeu foi o anúncio da Alemanha de embargar de usar uma desculpa ambiental para embargar o início das operações do gasoduto Nord Stream 2 que esse sim é um golpe duro para a Rússia porque o Nord Stream 2 ele é capaz de dobrar a capacidade de bombeamento de gás russo para o ocidente já existe operando Nord Stream 1 e outros gasodutos mais antigos que remontam ainda ao período soviético que passam pela Ucrânia pela Polônia pela Hungria pelos países da Europa Oriental para chegar à Europa Ocidental nesse sentido a Rússia fica impedida de negar fornecimento de gás para esses países porque em última análise o gasoduto passa pelo território deles o Nord Stream 2 teria duas vantagens para os russos ele dobraria a capacidade russa de vender gás para a Europa e ela permite simplesmente substituir os gasodutos antigos vendendo a mesma quantidade de gás eliminando o fornecimento de gás para esses inimigos a capacidade da Rússia de pressionar países como a Polônia ou a Ucrânia fica muito maior quando o governo alemão suspende a operação bloqueia a operação do Nord Stream 2 e a gente não sabe isso pode durar um mês pode durar 10 anos então é um golpe esse foi um golpe duro para a Rússia que eu imagino o Putin não estava calculando ele estava talvez esperando que pela necessidade alemã desse gás pela conjuntura deles estarem ainda passando por um período frito ou ainda no inverno com os estoques europeus abaixo do normal do nível de segurança ele não imaginava talvez no cálculo russo não entrava essa sanção alemã essa sanção foi eu acho que a única coisa surpreendente porque ela veio acima do tom a Alemanha que durante toda essa crise contemporizou a Alemanha por exemplo não mandou armas para a Ucrânia ela tentou e tem tentado colocar panos quentes na questão esfriar a disputa mas ontem a Alemanha falou duro eu acho que isso talvez tenha pego os russos de surpresa e talvez isso explique a situação a gente hoje não sabe até onde as tropas russas avançaram se elas entraram e pararam de avançar no território controlado pelos separatistas se elas continuam avançando para ocupar a totalidade das províncias e essa reação alemã talvez tenha freado um pouco o ímpeto agressivo do Putin de novo a gente tem que acompanhar os próximos dias para ver como vai ficar essa questão só para não lançar muito a Donetsk que torna do programa vamos fazer um intervalo só para noticiar agora morreu o primeiro soldado ucraniano em posições dominadas pelo exército ucraniano acabou de ser iniciado agora e me perdoe a interrupção mas só fazer um comentário isso é guerra de propaganda o primeiro soldado ucraniano morto nessa região por ataque de artilharia aconteceu em 2014 o choque de artilharia mobilização aberta da Rússia foi o primeiro anúncio essa notícia é a tentativa de marcar um fato olha morreu o primeiro soldado ucraniano a Ucrânia tem perdido é uma coisa como 1500 1400 soldados ucranianos morreram desde a invasão da Crimea e são sempre choques isso está desde 2014 começou agora agora com uma com uma o microscópio do mundo olhando para ali é o anúncio da primeira morte lógico que cumpre o efeito de propaganda agora de fato morreu um soldado são 7h49 e eu vou interromper essa aula eu tenho várias curiosidades também sobre essa questão depois quando for possível colocá-las o Zelensky por exemplo o presidente da Ucrânia 44 anos um não jovem ainda humorista assumiu a presidência lá em 2019 enfrentando um Putin com 70 anos ex-KGB e tudo mais como é que é isso influencia nessas negociações táticas técnicas e tudo mais vamos fazer um intervalo depois vocês comentam por favor eu 7h50 agora só para conferir então aqui na na Folha FM rápido intervalo anuncio aqui também que hoje tem o jornal Folha da Manhã nas bancas e nas casas dos assinantes para você que é assinante quem não é passe a ser assinante do jornal Folha da Manhã a partir de hoje no oferecimento de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 laboratórios Plínio Bacelar também com apoio de Unimed Unimed Campus cuidar de você esse é o plano e Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza Música Música